Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brushfoot dos inscritos galera e é isso galera pedindo deixar vocês deixe o like de vocês aí para para apoiar a série galera então vamos que vamos aqui estamos aqui galera em sétimo colocado com 19 pontos aí a gente não vem atravessando uma boa fase mas também tem uma causa galera esse nosso volante de homo a gente contratou ele tem um overall ali pum mas não está rendendo ele não vem jogando muito bem nos últimos jogos aí ó então eu acho que eu vou vender então deixa sugestões aí de volante pra gente fazer contratações de 2 milhões ele está custando aqui nove milhões a gente pode pegar uns 10 milhões dele eu não sei deixa eu ver que eu tentava ele por 11 milhões embora fica que a gente consegue 11 milhões é pronto vendida para a equipe do sol sol repolim sobre é deve ser sorrentes se pronunciar sou trânsito só reto um visão a gente tá ali com 11 milhões ali para a gente fazer uma contratação mas vou precisar de vocês e deixa sugestões de jogadores volante para gente contratar ela tem aqui é quatro jogadores vai fazer um pega o botafogo depois vem aqui a equipe do avc e por último aqui a equipe do vila nova bora tentar ganhar esses quatro jogos aí pra gente tentar assumir alguma posição que esse g4 aqui então isso aí vão que vamos encontrar a equipe do botafogo ele é o lanterno do campeonato bora tentar ganhar pra eles dessa forma a gente vem jogando mesmo então eu vou continuar com ela aí chover que eu entrou com jogadores aqui no meu campo e esse é o time galera vamos que vamos contra a equipe do botafogo assim um jogo difícil fora de casa contra eles bora tentar e sair com os três pontinhos e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo de são paulo ali 0 a 0 não tem um pênalti ali pra eles tomara que ele perca fernandinho tem uma pênalti ele tenta uma capa de tomara que perca em hum tá sem chance pro goleiro ali 1 a 0 ali para a equipe do botafogo foi expulso ali o jogador deles 1 a 0 ali pra ele vai acabar o jogo aí do primeiro tempo é a gente começa só mal a gente jogando contra o lanterna ali perdendo bora fazer uma mudança chover aqui no ataque tá bem é vou deixar assim por enquanto então a gente tá indo bem a gente tá indo bem mas não estamos conseguindo fazer gol 1 a 0 ali para a equipe do botafogo bora fazer uma mudança se machucou-se aqui jogador deles ali bora fazer uma mudança aqui no ataque botar aqui ó Daniel Maia e vou botar aqui no meu campo luxo, luxo aqui no meu campo é só essas duas mudanças aí vão que vão aí pra esse restante de nossa 2 só 0 ali para a equipe do botafogo é mais uma derrota aqui no campeonato a gente vem de derrota a gente consegue aqui mais uma derrota agora para o lanterna do campeonato aí a gente não vem jogando bem esses últimos são últimos 4 jogos parece que a gente não vem jogando mais bora tentar reverter isso aí bora ver se essa contratação que a gente vai fazer pode mudar a nossa equipe aí então a gente vai pegar agora o lanterna então vamos dar a formação a gente não jogou muito bem com essa formação aí vou jogar aqui nesse 3-5-2 vou jogar no 3-5-2 aí contra eles bora ver se a gente consegue essa vitória e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do lanterna ali 0-0 por enquanto aí contra a equipe dele a gente precisando da vitória jogando em casa ali 0-0 eles estão jogando muito melhor 7-8 contra 4 deixa eu ver aqui nosso time não tá jogando bem é não tem muito o que fazer vou deixar o time assim então que vamos precisar de jogo por esse segundo tempo 0-0 ali contra eles bota fogo que a gente pegou ali ó vai empatando 0-0 ali contra a equipe não e perdendo ali para a equipe do internacional a gente fica no 0-0 ali contra a equipe do londrina bora ver aqui agora a gente vai pegar a equipe do abc vai ser fora de casa o jogo jogo mais difícil aí só consegue um pontinho estamos ali só em terceiro primeiro colocado ali com 20 pontos bora tentar essa vitória contra o abc o abc está ali em 9 colocado ali temos um desfalque aí no time deixa eu ver o que eu botar aqui entra aqui vitor santos esse é o time então aqui vamos aí contra a equipe do do bota fogo ali ó 0-0 ali por enquanto 0-0 ali contra a equipe deles Anderson não sei o que a gente consegue ali fazer um golzinho eles empatam ali com o Nando é, não é um do primeiro tempo eles estão jogando muito melhor que a gente deixa aqui pelo meu bota aqui pelo meio bora ver se a gente melhora esse esse meio campo ali ó 0-1 ali contra eles bora fazer uma mudança bota aqui esse Daniel Maia e vou botar aqui no meu campo ou não bota aqui na lateral bota aqui esse Cauê aqui ó é só essas duas mudanças aí temos também Marco Antônio aqui é bota Marco Antônio aqui não deixa aí pra se acontecer alguma expulsão ali eles conseguem ali virar o jogo nossa é a gente não vem jogando bem mesmo aí mas só uma derrota aqui no jogo agora contra a equipe do abc vamos pegar agora a equipe do Vila Nova aí vai ser mais difícil o jogo ele agora também são ali o Nando colocado aí do campeonato é bora tentar ganhar esse jogo aí a gente não vem jogando muito bem esses últimos jogos aí depois a gente vai jogar aqui contra a equipe vai ser aqui contra a equipe do Paissandu que é o Paissandu a gente do primeiro turno mas a gente ganhou prédica não lembro deixa eu ver aqui ah não esse é o primeiro jogo que a gente vai jogar contra ele eu pensei que já eram só tá faltando dois jogos aí para acabar porque ó que o último vai ser aqui contra o Brasil de Pelotas então última rodada do primeiro turno aqui contra a equipe do Brasil de Pelotas bora aí contra a equipe do Vila Nova essa formação não foi muito bem então bora voltar para aquela porque essa aqui a gente ainda ganhou alguns jogos aí então essa é a formação fã que vamos aí contra a equipe do Vila Nova vai ser aí fora de casa sem casa na nossa casa lá e isso galera rola a bola ali como é o primeiro tempo ali contra a equipe do Vila Nova ainda uma série entre eles Moisés abrir o placar ali para a equipe do Vila Nova é a gente começou mal já o primeiro tempo jogando em casa ali precisando da futura a gente consegue começa ali perdendo para eles é a gente não tem muito o que fazer eu estou jogando muito melhor ali 63% de pós-pola 11 chutes contra 6 esse dano é muito superior à equipe da gente para tentar sair a gente joga bem pelo meio vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe dele eles estão jogando muito melhor que a gente ali 1 a 0 nossa 2 a 0 ali mais um agora deles ali bora fazer mudança aqui ó esse Daniel aqui desse lado vou botar aqui esse Juninho é as 3 substituição que a gente tinha só para ver se faz pelo menos um golzinho ali é não deu 2 a 0 ali agora para a equipe do Vila Nova a gente está em queda aqui a queda aí gente não vem jogando bem esses últimos jogos aí agora tem convocação aqui eu não vou convocar isso não porque deixa eu deixar convocar aqui automático aqui pronto bora continuar aí bora ver aqui agora a gente vai jogar contra a equipe do Canadá e vai ser pela deixa eu ver aqui vai ser pela classificação pela Copa América a gente está no grupo de quem deixa eu ver aqui a gente é o Chile estamos aqui no Estados Unidos tem um Paraguai ali tem um Canadá aí galera mas eu acho que no próximo vídeo a gente traz esse jogo aí do Canadá contra a equipe do Canadá aí galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo desde a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem aí na rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui